Olá, já estamos no ar com o governo agora. A taxa de desemprego no país subiu para 12,6% e atingiu mais de 12 milhões de pessoas no trimestre encerrado em abril deste ano. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. O número de pessoas na fila por um emprego aumentou em quase 900 mil em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o número ficou estável. E os números do mercado de trabalho já refletem os impactos da pandemia. Nos quatro primeiros meses do ano, houve queda nas contratações. Com as portas das lojas fechadas e muitas indústrias sem funcionar por causa da pandemia de Covid-19, o número de pessoas com empregos formais de carteira assinada caiu no Brasil. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, mostram que de janeiro a abril de 2020, houve quase 5 milhões de contratações e mais de 5 milhões e 700 mil demissões no país. O que representa o fechamento de mais de 763 mil vagas. Só em abril, quase 600 mil pessoas foram contratadas e cerca de 1 milhão e 400 mil foram demitidas. O saldo final foi de cerca de 860 mil vagas a menos no mercado. Ainda de acordo com o levantamento, nos quatro primeiros meses do ano, a agricultura foi a que mais gerou empregos. Por outro lado, caiu muito o número de contratações nos setores de comércio e de serviços. O Caged tem uma função de demonstrar também a redução, que nós não estamos conseguindo manter o mesmo ritmo de contratações que mantínhamos no passado por um efeito direto da pandemia. Para o governo federal, a explicação é clara. O desempenho das contratações no mercado de trabalho foi muito afetado pela pandemia do novo coronavírus. Mas, segundo a equipe econômica, a criação do programa emergencial de preservação do emprego e da renda contribuiu para a preservação de mais de 8 milhões de empregos no país. É um programa fundamental para o brasileiro e para a brasileira. Ele tem atingido 8 milhões de empregados, mais de 1 milhão de empregadores. Essas pessoas estão sendo guarnecidas por uma parcela, por um benefício pago pelo governo federal, sem burocracia, sem maiores dificuldades. O programa, portanto, é exitoso. Para reforçar o enfrentamento ao coronavírus, o Ministério da Saúde habilitou novos leitos de UTI em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Espírito Santo. Os municípios paulistas vão receber 61 milhões de reais e terão mais 426 novos leitos. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.